Uma possível tentativa de matar a aula, mas deu a maior confusão, viralizou nas redes sociais, muita gente brincou e parecia mesmo uma coisa de um molequinho malandro. Mas tem um alerta agora já por trás de toda essa história, né, Riva? O que aconteceu, né? Uma mãe ali foi tentar acordar o filho dela pra ele ir pra escola e ela não conseguia, gente, de jeito nenhum, passou mais de uma hora, ela não conseguia acordar ele. Ela tava em dúvida se era uma tentativa ali dele de fingir que não tava muito afim de ir pra escola, né, dar um jeito de matar a aula naquele dia, mas começou a ficar preocupada porque ele realmente não acordava. Então ela chamou o SAMU que foi fazer esse atendimento. O que aconteceu, né? Por que que esse garoto, ele juro que não tava matando a aula não, né, Riva? Ele falou, eu queria ir pra escola, mas não conseguia acordar. E aí, o que foi que aconteceu? Vamos ver. Maicon, como a maioria das crianças da idade, vai para a escola todos os dias. A aula preferida dele é a de educação física, que acontece às terças. Na sexta, o garoto tem aula de inglês e de arte. E foi um dia desse que ele não conseguia, de jeito nenhum, acordar para ir para a escola. De noite eu fui dormir, depois de manhã, quando amanheceu, eu acordei, na verdade eu não tava conseguindo nem acordar direito. Eu tentava abrir o olho, eu abri só um pouquinho, mas depois eu fechava de novo. A boca também, daí eu só consegui se mexer um pouquinho. A perspectiva de mãe foi desesperadora. Na sexta, ele sempre acorda às seis e meia, acorda ele, acorda os meninos para ir para a escola. Na sexta-feira, eu comecei a chamar ele seis e meia. Nada, bati na bunda dele, ergui ele, joguei na cama e nada dele acordar. A história do Maicon foi parar até mesmo nas redes sociais. Isso porque a Ellen, a mãe dele, quando não conseguiu acordá-lo para levá-lo para a aula, ela precisou acionar o SAMU. Alô, o SAMU? Oi, Janaína. Eu fui acordar meu filho para ir para a escola e ele não acorda, ele tá respirando, tá com a temperatura boa, mas ele não acorda. Eu já tenho uma hora que nós estamos tentando acordar ele. O coração dele tá batendo? Tá, tá sim. Você chamou, chacoalhou? Já, já fizemos de tudo, já deu até uma penizada na bunda dele, ele acorda, não reage. Tá bom, tá indo na ambulância aí, tá? Tá respirando, né, Ellen? Tá, tá sim. A equipe do SAMU chegou muito rápido até a residência, que fica no Conjunto Requião, em Maringá. Por se tratar de uma criança, os profissionais foram em uma unidade de suporte avançado. Chegando lá, quando os médicos foram atender Maicon, perceberam que o menino estava consciente. Quando nós chegamos na casa, entramos na casa, fomos verificar, a criança estava sem sinais de gravidade, assim, quando a gente olha, a pele tava normal, não tava cianótico, não tava roxinho, normal. E aí, então, eu fiz um estímulo nele, na criança, e ele respondeu, né, eu dei um toque na testa dele e ele piscou. Então, isso acontece quando a pessoa está consciente, orientada, acordada. Para saber se Maicon estava bem, os médicos precisaram fazer um teste de glicemia. E foi quando o garoto despertou. Aqui no dedão, isso era uma agulha aqui dentro. Depois eu acordei e eles colocaram outra agulha aqui pra tirar meu sangue. E aí você acordou? Sim. Só na base de tirar sangue que você conseguiu despertar? Aham. Mas você sentiu dor na hora? Como que foi? Eu senti um pouquinho de dor. Ele também conta que não estava com preguiça de ir pra aula. Ele só não conseguia se mexer, mas ouvia tudo o que falavam perto dele. Primeiro, o irmão meu falou que é pra jogar água em cima de mim. Mas daí a mãe não deixou que eu ouvi também ela falando. Daí ela falou que tinha pizza. E mesmo com a pizza, você não conseguia se mexer. É. Apesar de parecer uma arte de criança, a situação deixou a mãe com uma pulga atrás da orelha. Ela vai levar Michael ao médico pra ver se está tudo bem. E ter certeza que tudo não passou de uma brincadeira. Levantou um alerta, ele tem consulta marcada pro dia 31, já vai passar pelo médico. Eu vou pedir pra estar avaliando ele pra ver se não foi uma paralisia do sono que ele teve. Michael não quer que isso aconteça de novo. E por mais que falem o contrário, ele disse que quer ir sim para a aula. Queria ir para a aula, mas eu não estava com preguiça. Mas aí você não estava conseguindo se mexer. É. Pode ser a paralisia temporária do sono. Pode ser? Não é uma coisa que não se cogite. Não está com cara, meus menininhos têm enganado não, rapaz. Mas foi uma brincadeira na internet por causa disso aí que eu vou te dizer um negócio. E se for a paralisia do sono, ela pode ser algo recorrente ou pode ser de repente um caso específico a vida inteira que deu nele. Pode ser que nunca mais dê. Mas aí você precisa, claro, fazer um acompanhamento inicial. Tem a doença do sono também, que a pessoa fica com sono várias vezes durante o dia, dorme horas e horas e horas e horas e horas a fio. Afeta a vida, tem que cuidar pra ver o que é. Não está com cara de miguezinho dele, não. O bicho tem cara de sapeca, mas não está com cara de miguez essa história. Se fosse Manuela Niklevics, fazia isso com a mãe dela. Vem aqui, Manu, vem aqui. Você fazia, Manu. Você tem cara... Eu tenho cara de nerd. Eu tenho cara de nerd. Eu ia pra aula doente, morrendo. Minha mãe falava, fique em casa. Não, vou pra aula. É que nem aqui na TV. Quem é pago pra me substituir, tá lascado, porque eu não falto. Mas de jeito nenhum eu falto, né? Porque eu gosto de estar aqui. O Nakamura falou que ele esquentava o termômetro no abajur. Você, Manu? O Manu não, você é, Naka? O Nakamura. Tinha uns amigos que passavam cebola embaixo do braço. Essa eu nunca tive. Aumenta a temperatura. Mas também tinha passar o termômetro assim, ó, no colchão, sabe? Ó, isso é cara de quem já fez isso, entendeu? Já deu esse migué. Eu adorava ir pra escola, mas confesso que algumas vezes eu fiz. Fiz dessa. Tava com preguiça. Grava. Grava, Manu. Pretende ser mamãe um dia, nós vamos mostrar pro filho dela isso. Né? Ou pra filha, não sabemos. Hoje o termômetro é mais tecnológico. Digital, né? Digital, não tem essa artimanha. Tem que inventar. Provavelmente as crianças de hoje em dia já tem outras maneiras, né? Ah, o Miguel. O Miguel já deu a dor de casa. Ai, não consigo levantar. Ai, me ajuda aqui. Não acende a luz, não acende a luz. É assim isso, Miguel. É bom. Mas nunca fiz isso. Nossa, eu sou muito nerd. Meu Deus do céu. Nunca, nunca. Nunca enganei minha... Nunca. Já perdi a hora. Mas não por enganar. Perdi a hora porque perdi a hora, não. Mas por enganar. Vivendo e aprendendo, hein, Manuela? Que coisa, hein? É te dizer, hein? Ah, bom.